Música A segunda e última sessão ordinária do governo provincial de Luana para o ano 2022, avaliou, entre outros pontos, a execução do plano integrado de intervenção nos municípios PEM e a otimização do modelo de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos. Música Vice-governador para o setor econômico, testemunha a apresentação do primeiro fórum, Agenda 2063 da Plataforma Africana, com vista a analisar a repercussão direta ou indireta do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Música Mais de 100 munícipes ascoltados sobre a proposta de lei da Divisão Político-Administrativa de Luana no âmbito da reunião do Conselho de Ascultação às Comunidades de Luana. Governo Provincial de Luana e líderes religiosos analisaram o resgate dos valores cívicos e morais, bem como a mobilização das comunidades contra a venda desordenada na cidade capital. Música Os projetos ligados à rede viária no município de Cacoaco. Música Ainda em Cacoaco, a delegação visitou o grau de execução física das obras em curso no Centro de Saúde Materno-Infantil do bairro Maiombe, quando concluído o equipamento social prevê atender em média mais de 400 pacientes dia. Música O Governo Provincial de Luana entrega 200 kits profissionais para o autoemprego às famílias do município de Cacoaco, numa cerimónia testemunhada pelo Governador Provincial de Luana, Manuel Gomes da Conceição Homem. Música Diretora do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Juventude de Esporto, Tereza Ambuta, ouviu as preocupações das autoridades tradicionais a nível da capital do país. Música Música